Vamos embora, estamos quase a terminar, e quando terminarmos mesmo, alguns dos meus colegas vão-vos distribuir uma pequena folha em que vamos pedir o vosso feedback em relação à sessão, porque queremos melhorá-la para futuros grupos. Antes de irmos embora, queria-vos contar o que é que aconteceu. O rei. O rei. O rei estava curioso, é verdade. Ele também perdeu a confiança, é verdade, nas suas capacidades. Ele esqueceu-se de um pequeno pormenor. Nós estamos dispostos a fazer muito para concretizar os nossos objetivos. Ele partiu do princípio que o objetivo daquele jovem pedreiro era ganhar 10 vasos de ouro. O jovem pedreiro ficava feliz da vida apenas com um. Esse era o seu real objetivo. Esse era o seu real objetivo. E foi isso que o rei esqueceu. Eu não sei quais são os vossos objetivos ainda. Uma das coisas que eu tenho feito ao longo dos últimos anos é estudar a ciência por trás da definição e do alcançar de objetivos. E daqui a umas semanas, se vocês tiverem muito interesse, podem ler até o livro que eu escrevi sobre essa questão. E quando tivermos a oportunidade, eu vou também partilhar coisas muito interessantes com vocês sobre esse tema. Como é que chama o livro? O livro chama-se Spider. Spider-Man? Spider. Como definir objetivos irresistíveis. Vai estar à venda daqui a uma semana. Ainda não. Ainda não. Daqui a uma semana vai estar. Também. Também. A editora é a Life Training. Gostei muito de estar cá hoje. Toda a minha equipa adorou estar cá hoje. A Life Training é uma empresa que se dedica a inspirar decisões apaixonadas. E nós inspiramos decisões apaixonadas de todo o tipo de pessoas e organizações. Nós dedicamos a expandir resultados na área física, emocional, mental, financeira e espiritual. Todas as pessoas contactam connosco. Acreditamos que hoje fizemos também isso. De uma forma bastante consciente às vezes. Inconsciente noutras. Vou-vos pedir uma grande salva de palmas para os vossos colegas. Porque só com eles conseguiram hoje descobrir o segredo da autoconfiança. E vou-vos pedir uma grande salva de palmas para a New Way. E depois destas duas salvas de palmas, bem fraquinhas, bem fraquinhas, vamos ter uma a sério, vamos ter uma a sério, para as aprendizagens que nós fizemos aqui hoje. Eu acredito que isso é o que mais importante nós podemos fazer. É aprender, crescer, é expandir. E nós hoje estivermos todos a fazer aqui hoje, ao contrário dos 99,99% de portugueses que hoje estiveram a ver o futebol, a telenovela, ou o que quer que seja. E só por isso nós estamos todos de parabéns, não é? Uma salva de palmas a sério. Muito obrigado e vamos ver um dia destes. Ok. Afinal, sabe o que é que foi? Tinha um posto coisimut. Um forte aplauso ao Dr. Guilherme Gueira. E o nosso muito obrigado por estes ensinamentos. Obrigado.